Mas, gente, isso vai depender também do metabolismo e nível de atividade física do pet. A gente usa essa tabela como uma referência, porém, cada metabolismo é único e também vai depender do nível de atividade. Um animalzinho que corre pra caramba, que é extremamente ativo, ele vai precisar ingerir mais caloria, mais comida também, porque ele tem um gasto energético maior. Já um animalzinho que dorme o tempo todo vai ter que ingerir menos comida.